Boa tarde, primeiramente a todos. Meu nome é Antônio Pedro Alves Mendes, mas mais conhecido, todo mundo me chama de Pedro Mendes, na verdade. Eu sou aqui, ativo de Vácula, tenho 41 anos de idade, há mais de 30 eu moro aqui, trabalho na empresa aqui embaixo. Eu sou guia de profissão e mestre frião de Fri de Reis por devoção e tradição, herança que eu peguei do meu pai, juntamente com a minha família, meus irmãos e mães que ainda estão aqui hoje, da qual eu tenho um grande orgulho de fazer valer a pena, como eu digo assim. A gente trabalha, a gente sabe que sair com o Reis é cansativo, às vezes você tem dia que tem que puxar um fulhão aqui, outro ali, mas a missão está sempre linda e unida, a gente está sempre em foco com eles, unida o ano todo. Nossa fulha de Reis em si, Estrela do Oriente de Ativo e Vácula, ela foi fundada em 1938 pelo meu avô, e através do meu avô vindo da minha bisavó, eu trouxe essa herança de Portugal, trouxe para cá. Quando chegou em Ativo, em Moitão do Oriente, perto de Ativo e Vácula, o meu avô, em 38 para 40, manteve essa fulhinha de pé aqui. Em 46, quando meu pai nasceu, a fulhinha já estava, meu pai era nenenzinho. Em 54, meu pai tinha 8 anos de idade e começou a tocar cavaquinho nessa fulhinha, e atende pelo nome de Jorge Mendes, uma pessoa muito conhecida no meio cultural, meu pai era mestre espírita, mestre fulhão, palhaço e sanfoneiro de oito baixo, uma das gatas mais complicadas de tocar. Meu pai seguiu com essa missão e passou para a gente, nós filhos, na qual ele veio a falecer, e na ocasião, hoje eu estou com 41 anos, eu tenho 15 para 16 anos de mestre. Quando ele faleceu, eu estava tocando sanfone e sempre disse que não estava preparado, mas a missão é mais linda do que a gente pode imaginar, e Deus não faz nada por acaso na vida. Mas tendo visto uma vez que não caiu a sua folha e se ele quer ou não queira. Ele permitiu assumir a posição do meu pai, hoje eu tenho orgulho de ter essa equipe comigo e os companheiros fulhões, respeito dos meus amigos, das pessoas, da cultura e direto e indiretamente ligado à cultura. Tenho fulhão aqui hoje, que cantou com meu pai e com meu avô, que tem 74 anos de idade e me respeita, eu, o mestre de 41. Isso só me dá orgulho, eu tenho o grande prazer de estar aqui apresentando essa ornamentação todinha que a minha mãe fez, tudo convencionado aqui, cada boné, tem toda uma história aqui. Eu lembro muito bem que aos 16 anos de idade, 18 de fevereiro de 1996, eu toquei um encontro de fulis de reis numa comunidade chamada Desengano, no qual o evento foi feito pelo Augusto Prúculi. Então, 13 folias, primeiro, segundo e terceiro lugar. Eu estava tocando oito baixos no primeiro encontro e eu fiquei gelado de molhar a mão. E meu pai sempre me apoiou, e tinham outros sanfoneiros na ocasião. E a nossa folia saiu de lá, como tentou me provar aqui, com o troféu de primeiro lugar. Quando a polícia chegou pra fazer a captura, eu pulei pela janela e gritei ninguém segura. Quem viu que eu passar correndo? Até hoje, desconjura. Abre a roda e pega fogo, campanha. Quem chegou pra lá? Eu sou o rei do pequeno, sou o machista e a boca. Seu delegado não prende, seu juiz não me interroga. Eu sou aquele moreno, que casou com a filha da sogra. Polícia dá pra dentro de mim. Seu caro, desastre de coisa, meu irmão. Bom, gente, vocês me desculpem dessa minha brincadeira. Eu já estou chegando embora, que é a hora da erradeira. Para quem não conhece ele, esse aqui é da família Sobreira. Vamos embora, caralho. Eu já estou chegando embora, que é a família Sobreira. Amém. Amém.